do presidente Jair Bolsonaro sobre a guerra na Ucrânia. A Luciana Verdolim, ela está acompanhando essa movimentação. O que o diplomata americano falou em Luciana? Cobrando, cobrando que o governo brasileiro condene a ação militar que está sendo feita lá na Ucrânia por parte do exército russo. Há uma pressão forte, o governo dos Estados Unidos, inclusive, nem queriam que aquela viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia na semana passada acontecesse, exatamente para não dar a entender que o Brasil estaria apoiando a Rússia no conflito. Oficialmente, o Brasil não está do lado nem de um, nem de outro. O que o Ministério das Relações Exteriores faz questão de ressaltar? Que, nesse momento, o governo brasileiro ainda acredita numa saída negociada e que o principal objetivo é encontrar uma forma de retirar lá da Ucrânia cerca de 500 brasileiros que ainda estão naquele país. Hoje, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, recebeu o telefonema do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Os dois debateram a grave crise da segurança na Ucrânia e o tratamento do tema no Conselho de Segurança da ONU. Vale lembrar que o Brasil estava afastado há anos do Conselho de Segurança, garantiu um assento não permanente recentemente e faz questão de defender a necessidade de uma ainda saída diplomática. Ainda de acordo com o ministro Carlos França, o Itamaraty, os ministros, nessa conversa que foi feita com o secretário norte-americano, discutiram o que é possível fazer para encerrar as operações militares, restaurar a paz e impedir que a população civil continue a sofrer as consequências do conflito. O presidente Jair Bolsonaro, que ontem deu um pito no vice-presidente Hamilton Mourão, hoje evitou comentar o assunto, sinalizando que está valendo o posicionamento do Ministério das Relações Exteriores, que não condena o ataque, mas defende que é preciso conversar, encontrar uma saída aí fora do conflito armado. O presidente também já se reuniu com vários integrantes das Relações Exteriores e também da ala militar do governo para discutir como é possível tirar os brasileiros de lá. Pelo menos por enquanto ainda não tem uma estratégia, uma ação fechada. A ideia é retirar pela Polônia ou pela Romênia. Isso está sendo negociado, está sendo estudado, mas o Ministério das Relações Exteriores deixou muito claro que está prestando atendimento, está ajudando, está fazendo o cadastramento, mas que essa operação de retirada só vai ser feita quando tiver segurança para que ela ocorra e, nesse momento, isso ainda não se viabilizou, pelo menos nas últimas horas. Mas que o trabalho está sendo ininterrupto, o presidente Jair Bolsonaro tem sido avisado a todo momento de como anda a situação. Bom, sobre esse entrave todo, ontem, inclusive, o presidente da República, durante a live, falou assim, olha, quem decide sou eu, ponto. Então, assim, o que o Mourão falou, na verdade, se considera quem fala pelo governo brasileiro, é presidente Jair Bolsonaro. Eu queria passar a Luciana Verdolini para a Fabiana Barroso. É o seguinte, Fabiana, o presidente Jair Bolsonaro, ele está presidente e tem todo um entorno. Cadê o Senado? Olha, William, na verdade, o Senado agora não tem papel algum mesmo. O presidente Bolsonaro acumula as duas funções de chefe de Estado e chefe de governo. Então, ele está atuando como chefe de Estado. Nós temos uma democracia, graças a Deus, em pé e foi o presidente democraticamente eleito. Muitos dizem que não existe uma fala de condenação. Isso não é real. Ontem, na live dele, ele condenou, sim, o ataque, sobrepujando uma população completamente pacífica, que eu estou me referindo aos ucranianos, obviamente, foi condenado. E é interessante que se busca por aí as falas de pessoas, de agentes públicos, a fala mesmo. E nós tivemos a fala do presidente Bolsonaro. E agora ficam nessa contramão de buscar notas. O que importa é que não é tanto a nota, é mais a palavra, que, como eu disse, acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. E ele tem o poder, como até mesmo ele disse no artigo 84 da nossa Constituição Federal, de decidir. Eu creio que o Brasil agora vai atuar muito mais nas causas humanitárias. E vai poder, então, dar um suporte para refugiados ucranianos, porque nós temos uma comunidade grande aqui no Brasil, representada não somente de ucranianos, mas até de outros países do leste europeu. Então, vamos voltar para a Luciana Verdolim. Eu já já vou passar a palavra para o Diogo Schelp e para o Luiz Arthur Nogueira. Luciana Verdolim, nós vimos alguma movimentação, que fez uma provocação, o Senado falou alguma coisa, a Câmara, como é que Brasília está reagindo a esta guerra? Ou só o presidente da República realmente que vai falar alguma coisa? Ontem, a gente viu, ontem ainda teve sessão no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, pelo menos na parte da manhã. E vários deputados se posicionaram. Vários deputados, inclusive o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, lembrou que a gente está acabando de sair da crise envolvendo a pandemia da Covid-19 e está entrando num outro problema sério, que é uma guerra ali na região da Rússia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se pronunciou, dizendo que é preciso encontrar uma saída negociada, é preciso levar em consideração principalmente a segurança da população civil, que é uma das grandes preocupações dos políticos aqui no Brasil, prestando solidariedade aos brasileiros que ainda estão lá na Ucrânia e estão tentando sair de alguma forma daquele país. E assim, pelo menos por enquanto, não houve nada prático, mas apenas argumentações, discursos que foram feitos, muitos pronunciamentos também nas redes sociais de políticos de todos os partidos, inclusive dos pré-candidatos, todos, a presidência da República, todos criticando essa questão envolvendo aí essa ação militar da Rússia. Aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é de que seja anunciada aí, pelo menos alguma, a gente tenha pelo menos alguma nota no decorrer do dia. Pelo menos por enquanto, não há previsão, mas o presidente Jair Bolsonaro teve num evento hoje cedo, que não tinha nada a ver com isso, um evento do Inmetro, ele evitou falar sobre a questão, mas disse que a gente vai ter novidade na área econômica, que vai divulgar medidas, principalmente visando favorecer a indústria brasileira. Então, assim, vida que segue, pelo menos oficialmente, não se trata só de guerra aqui no Palácio do Planalto e tem ainda a previsão do feriadão. O vice-presidente Hamilton Mourão embarca hoje para a Bahia e o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos ele tinha dito que pretende passar o Carnaval no Guarujá. Agora, não tem ainda a data exata se ele embarca hoje ou amanhã. A sinalização é de que ele deve embarcar amanhã se a situação não se complicar e ele não puder viajar.